O que você rasgou o peso de porta? Hein, nina? Você tem que ter os ursinhos, você tem tudo o que você rasgou o peso de porta? Você destruiu, tirou tudo aqui, tirou até a areia, você comeu areia? Olha aqui, ó, isso aqui era da mamãe, não era o teu. Você tem que ter o urso, tem que ter os brinquedos, o que você rasgou isso aqui? Não, fica aí, fica, fica aí. Fica. Fica. Foi bonito o que você fez, nina? Tem que aprender a descontrolar, neném. Ah, bem. Não é assim. Não pode deixar nada que você destrói? Vê se dá pra mostrar o que ela fez aqui. Olha lá, tirou tudo o peso de porta, rasgou tudo. A areia. A areia, essa espuma do bicho aqui. Tá tudo ali fora, gente, olha isso. Tem que pegar na rua. Nina, tá certo o que você fez, fia? Ah, nina, tá certo o que você fez? Ah, fia, tá certo o que você fez com o meu peso de porta? Quem fez isso aqui? Eu comprei esse. Tá certo o que você fez, fia? Amelhante. Olha a cara da amelhante. Não, não esconde atrás de mim, não. Aqui que você rasgou, ó. Deixa eu mostrar aqui na luz como que era esse peso de porta. Era um gato. Nossa, não é inteira. Era um gato que tinha areia dentro. Era. Um gato. E aqui é amelhante. Olha, nina, o que você fez. A cara da amelhante. Tá certo o que você fez, nina? Nina, tá certo o que você fez?